Rian lá em cima, vai avançando contra o adversário, já avistou Rian, vai metendo a vazária Já se espantou pelo outro lado, nas costas, já vai sendo pego, retornou por ali agora Vai vindo ele, é o Rian na tela pra vocês, vai pelo giro de 360, o jogo já atrapalhou ele Vai vindo pelo outro lado, botou no chão, vai mandando pro lobby agora Rian na tela pra vocês novamente, o adversário já se trancou no gelo Vai retornando pela posição de Troyes ali agora Vai vindo por fora, na casa da pedra, vai dando aquela rajada do jogador Rian Chega o Jota na tela, na posição de cima, vai tentando ir, aproximação do adversário, já avistou por ali agora Vai botando no chão, vai tentando a finalização, são dois contra ele Vai o Jota indo pra cima, se perder tempo é complicado pra ele Mais um, tentando colar o dedo, chega botando no chão, vai finalizando É o Jota, bebê, mais um, hein Vem mais um contra ele agora, talvez ele não avistou Rian pelo outro lado, já avistou, chega por ali, colou o dedinho Chega o Jota no outro lado, rila o kit, Rian no outro lado, vai avançando A MP5 que vai cantando, vai rilando o kit, o jogador Jota Fica um pouco complicado pra ele, o adversário já avistou, tá preparado Vai vir contra ele, ele vai ter que também ir pra cima Granada contra ele, chegou ali agora Já perdeu mais um pouco, pode cair agora o jogador Jota Enquanto isso, Rian pelo outro lado, vai chegando, vai dando suporte